E aí a última alegoria. Com as homenagens, é a Dom Filipe, o Chico Bentes, o Bruno Pereira e a Inferno. A Amazônia é vida, a arte e a resistência. E a gente tem essas quatro figuras, né, Glenda, que você citou ali, as imagens feitas pelo Babylon, que é um artista gráfico. O Mauro gostou muito da forma como o Babylon trata essas figuras e pediu, encomendou especialmente para esse carro, essas quatro representações aí. A gente vê aqui à direita o Chico Bentes, a irmã Dorothy, a esquerda, Bruno Pereira e Dom Filipe. A terceira alegoria representa justamente uma espécie de defesa dos povos da floresta.